oi galera e aí beleza voltamos aqui onde paramos e vamos fazer um loot aqui rápido aqui na nossa nave, já que a gente é capitão agora portinha lacrada fechado, fechado, aposto que essas aqui também estão fechadas feitório será que não vai ter nada aqui pra gente pegar? que é uma máquina fotográfica não sei pra que que serve, mas a gente vai pegar aqui eu esqueço que ele não é não é falout, que tudo que você vê aqui você vai apertando pra pegar tudo vou pegar tudo que for comida aqui depois a gente dá uma lida pra ver pra que que serve aqui tem um monte de atum, só que não dá pra pegar nada também não dá pra pegar nada descer aqui é se você quiser redistribuir os seus pontos, todos aqueles pontos de habilidade por acaso, por algum motivo você distribuiu errado e quer fazer alguma missão lá tipo mais no stealth mas você não tem stealth é geralmente isso daqui é geralmente isso daqui e se eu não me engano cada vez que você usa ele vai aumentando o preço ali a primeira vez ali é 500 eu como não preciso então provavelmente a gente nunca pode falar nunca né mas a gente quer usar o menos possível aqui dali ou caso se eu for fazer alguma build pra mostrar pra vocês aí eu vou usar bastante aí vocês vão deixando aí nos comentários se vocês querem dica de build mas é lógico que primeiro vou ter que jogar um pouquinho o jogo né pegar esse taco não sei pra que que serve aqui é pra gente dar um cochilo peça de arma espingarda de cano cerrado isso sim bancada, vamos usar essa bancada pra ver o que acontece a gente pode melhorar nossos equipamentos pistolinha com 20 de etana acho que a gente não vai ter alguma melhor essa daqui é a 12 aí tem bastante informação técnica dela legal instalar modificações não temos nenhuma modificação ou temos não tem nenhuma espadinha também não tem nenhuma arma branca de duas mãos ajustes ajustes e aí e aí e aí e aí E aqui também tem um esquema de consertar. E desmontar. Vamos desmontar tudo que a gente não vai precisar então. Essas espadas aqui é tudo igual. 36. Esse aqui provavelmente a gente não vai usar. Arma longa. Vou deixar esse daí guardado. 5 de atividade. Esse aqui é tudo igual. Será que a gente pode modificar já alguma coisa? Não, a gente não tem nenhum. Então, é, tinha quase nada aqui mesmo. Esse aqui a gente não esqueceu de nada. Acostumar que é X que pega as coisas e abre a porta. Vai demorar um pouquinho. Vou contar a mentirinha aqui. Beleza. Impressão minha ou tá escurecendo? Olha que da hora. Se está escurecendo, é uma oportunidade pra gente vir pra cá. Se você está fazendo uma build com armas leves. Vamos ver se ainda está aqui. Está vendo que ali tem um primata gigante. Está vendo que ali no cantinho tem as informações dele. A gente quer vir escondido aqui. Vamos ver se... Vamos ver. E aí? Eu sei que eu quero fazer não é certo, mas... Teoricamente a gente tá no meio do mato né Eu quero pegar os itens que tá ali naquele corpo ali Sério que você vai ficar aí tio? Dur aqui ó, se fosse só esses dois a gente até tentava, mas eu sei que lá atrás tem mais uns dois Esses carinha... Não é muito legal a gente brincar aqui no começo não Bom, deixa quieto, depois a gente tenta vir Dormiu... Dessa vez não veio, geralmente vem uma arma ali Como eu disse no outro episódio Vai ser tudo aleatório Essa parte aqui eu também ainda não vim Vamos ver o que tem aqui Tchau 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 O que é isso? Fazer o loot né, jogo de RPG sem loot não é jogo de RPG Vamos ver... Nossa armadura tem 3, dá mais 5 de habilidades Vou colocar um capacete só para aumentar um pouquinho nossa armadura Vamos ver... Vamos ver... Desse jeito a gente não vai chegar vivo lá no... No objetivo Eu odeio quando o corpo cai no mato aqui, se você não acha ele... Vamos ver... 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 Opa... Opa... Quase... é uma coisa que é diferente também no fallout tem tipo esquiva apertar duas vezes ali o Y ali ele ele vai para o lado dá um um dash pegar todas essas caixas não sei se depois elas se depois elas dão um respawn se der respawn melhor ainda você é amigo? não não sei se der respawn melhor ainda 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 se eu tiver engenharia 38 eu volto aqui aqui tem bastante loot hein recomendo você dar uma voltinha antes de entrar na cidade Drone abatido Será que dá pra pegar a peça pra arrumar ali? Acho que esses bits aqui é a moeda do jogo né? Acho que tem que dar uma volta aqui do lado da cidade, antes de fazer qualquer coisa no jogo. Se eu deixar alguma coisa aí pra trás foi mal. Tem inimigo aqui? Tem inimigo aqui dentro. Tem inimigo aqui dentro. Tem inimigo aqui dentro. Tem inimigo aqui dentro. com raiva será que eu peguei doença? acho que agora dá pra hackear aqui mas ninguém tá vendo que eu tô aqui pelo menos não era pra tá vendo que eu tô aqui será que a gente pula ali? se dá não sei, mas... vamos tentar pedaço de arma será que a gente já não consegue fazer modificação? se eu perder aqui eu morro? não tá tem uma caixinha ali o problema é cair ali depois não consegue sair não sei não sei que realmente aqui é o caminho da felicidade ver se a gente pegou munição para as outras armas espingarda esse daqui dá dano 14 não sei não sei mas não sei por que não sei não sei é é Toppers. Cemitério meio diferente, essa parte aqui é mais comum, mas restante. Bom, eu acho que aqui também já deu, esse aqui foi um caminho da felicidade, é obrigatório você fazer esse caminho aqui antes de ir para a cidade, porque você vai pegar muita munição e alguns itens, peça de arma, então é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou e aquele abraço.